E nós iremos conversar agora com a anfitriã, que é a Iraedna Feitosa. Ela que é a presidente da AARA, Associação dos Artesãos de Araripina. Como diz a música do Roupa Nova, um sonho a mais não faz mais. Hoje está sendo entregue à população essa tão sonhada associação. Isso mesmo, nós estamos aqui com um sonho que já vinha há mais de dois anos sendo trabalhado e hoje está sendo realizado. Mais uma associação de artesãos, composto aproximadamente de 35 artesãos, eu acho que com os associados de hoje já ultrapassa esse número. Cada um com uma arte específica, cada um com uma arte diferente, aqui presenteando a cidade de Araripina. Gente, nós estamos entregando nas mãos dessa sociedade um prédio com inúmeras artes para todos os gostos. Visitem-nos, conheçam o artesanato da cidade de vocês. Iraedna, de onde e de quem partiu a iniciativa para ceder esse espaço para a Associação dos Artesãos de Araripina? Bem, como todos já conhecem, nós temos já uma associação, que é o Encontro das Artes, a Encartes, a que funciona no prédio do museu. E essa associação, a Arar, ela já existe desde 2003, ela nasceu em 2003 e agora ela está sendo reativada. Ela estava com as atividades paradas por falta de incentivo, né? Então tivemos esse excelente incentivo por parte do governo municipal, SEBRAE e outros que colaboraram conosco para que nós pudéssemos estar nesse belíssimo espaço. Hoje a gente pode perceber que vários artesãos de outras regiões também estão presentes aqui na inauguração da Aara. Você poderia citar as cidades que estão presentes aqui? Sim, nós estamos aqui com associados e representantes das cidades de Exu, Oricuri, Trindade e tem outra cidade. Então, o que acontece? Eu vou dar aqui o nome de um polo, mercado de artesanato regional. Essa associação aqui, ela tem a abertura de agariar todos os artesãos da nossa região do Araripe. É tanto que nós temos aqui a marca do nosso Luiz Gonzaga, representante da região do nosso Araripe, né? E isso nos engrandece, nos enriquece com a nossa economia criativa, dando também abertura para as demais cidades do Araripe. Eu achei interessante quando você citou a AENCART. Como é que vai ser essa proximidade com a AENCART? Olha, veja bem, nós temos sim bastante a proximidade com os artesãos de lá, inclusive alguns artesãos que fazem parte daqui hoje já fizeram parte de lá. Eu fui uma das fundadoras, como presidente também, lá da AENCARTES. Quando venceu o meu tempo, então eu preferi trabalhar de outras formas. Foi quando me chegou a oportunidade de ajudar a resgatar essa associação, a área que já existia, mas estava parada, conforme já falei, né? Mas nós temos sim a proximidade com eles, porém eles têm um artesanato um pouco diferenciado do nosso, né? E também lá, se a memória não me falha, não recebe um outro artesão de uma outra cidade, que tudo difere do estatuto, né? Nós temos o estatuto da associação, temos um regimento interno também, que são as normas de gerenciamento de associações. No nosso estatuto, no nosso regimento interno, nós podemos sim receber artesãos de outras cidades aqui no nosso espaço. O que fazer para ser um associado da AARA? Nos procurar, tem todo um cadastro, uma ficha de cadastro, e nós temos o nosso colega Ricardo, ele é quem faz o inspecionamento das peças, né? Ele é quem aprova, reprova de acordo a peça do artesão que precisa ter, assim. A gente sabe que às vezes na pressa o artesão, ele produz algumas peças que precisam ser mais classificadas. Então a gente analisa todo esse procedimento de produção de peça, preenche a ficha do artesão e ele será nosso associado. Irã Edna, muito obrigado, eu quero te dizer o seguinte, cuida bem dessa casa, o cara merece ser bem cuidada. Muito obrigada, só temos aqui a agradecer à TV Araripe por essa tão grandiosa colaboração para conosco.